Se você quiser um carro, é só você orar que você vai conseguir. É, se você quiser ter uma casa, dobra o gelo aí e ora. Se você quiser ganhar uma empresa do nada, é só você orar que você gosta. É só você começar a orar aí que você vai receber esse sentido, você vai ser um grande empresário. Você vai virar rico e você vai conquistar o mundo. É simples, é só você fazer isso, entendeu? É só isso mesmo. Muito obrigado, você vai ser... Valeu. É, galera, então, é possível isso, mas não é bem assim. Não é tão fácil assim, né? Já deixa logo o like aí, se inscreve no canal, comenta aí se você gostou desse vídeo. Não, vou falar isso no final, né? É, né? Eu, a pessoa do meu vídeo ainda. Só pra essa aí, então, eu sou universal. Eu sou universal. Eu sou um grande, sou um grande funkeiro, não sei o que. Nada a ver, né, Tória? Eu sou um fazendeiro. Eu sou um fazendeiro, vendo muito as vagas, eu sou universal. Então, galera, esse vídeo aqui é pra mostrar que, tipo, nem sempre Deus vai dar o que você quiser. Não adianta você orar, 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 orar pra tal coisa. Se não for da vontade de Deus, não adianta que não vai acontecer. Você vai orar à toa, vai gastar saliva. Deus, claro que Ele pode dar tudo o que você quiser. Mas Ele nunca vai dar tudo o que você quiser. Porque isso aí é a vontade do homem, é da carne. Exatamente. Eu costumo falar que Deus não é um Deus que nos deixa animados. Deus nos prepara pra gente ganhar o que a gente quer. Entendeu? Por exemplo, eu sempre oro pra poder ser bem-sucedida na minha carreira. Então, é o que eu até falei no meu vídeo. Deus poderia me dar, tipo, 10 clientes por final de semana. Entendeu? Tipo, eu ia atender muita gente. Eu ia atender, vamos supor, 4 finales de semana, 40 pessoas. Tipo, olha quanto dinheiro que eu ia ganhar. Mas e aí, o que ia acontecer? Eu ia nadar no mar de dinheiro, eu ia subir a cabeça, eu ia virar uma pessoa. Pode ser até que ruim, eu não sei. Eu posso estar falando besteira também, né? Mas poderia acontecer, eu poderia virar uma pessoa soberba. E não é isso que Deus quer pra mim, entendeu? Eu sei que Ele tem um grande plano na minha vida, mas eu ainda não tô preparada pra poder receber esse grande plano na minha vida. Então, não adianta nada ficar implodando, tipo, Deus, pelo amor de Deus. Às vezes, eu acho que, tipo, a gente imploda tanto que Deus dá só pra falar assim, ó, eu te falei, era devagar, você não queria devagar, tá bom, toma, na tua mão, resolve. E você vai lá e no começo, tipo, ah, ganhei, que não sei o que, aí você pega e se afunda nisso e volta pra quem? Volta pra Deus, aí Deus fala, tá bom, vamos lá, no começo, vamos recomeçar tudo de novo. É, o tanto que eu até falo pra ela, eu tenho medo de ser rico, eu tenho medo de ter dinheiro. É, porque fala aí que é mais fácil que um camelo, né, passar no... Não, eu acho que um burro, sei lá, alguém entrar... Vou botar um versículo aqui na tela aqui, mas eu acho que é mais fácil um camelo passar no buraco de um agulho do que um rei que entrar no rei do céu. Porque realmente, quando a gente tem dinheiro, é bem sucedido, a gente acaba esquecendo de Deus. Vem, tem tanta gente que só vai pra Deus pela dor e não pelo amor de Deus, pelo que Jesus fez por nós, morreu na cruz. Só vai pra Deus pelo medo do inferno. É, porque, tipo assim, quando você tem dinheiro, você tá bem sucedido, você come do bom, do melhor, tem o melhor vestimento, tem o melhor carro, tem o conforto, tem tua família. Você viaja pra todos os lugares, conhece o Brasil inteiro, todo mundo. E esquece que foi Deus que proporcionou isso, né? É, você esquece de onde que veio essa rede, de onde que surgiu, de onde que vem essa água potável, saborável que você bebe. Então, você, tipo, acaba esquecendo de onde que veio. Você não se importa de cuidar do poço ali, você só quer saber do fruto da água. Um dia pode o poço acabar secando. O poço pode secar, pode sujar, pode fazer tudo, né? E eu fico com raiva também de algumas pessoas que realmente esquecem de onde veio e desprezam o que tá começando. Tipo, tem muita gente que começa na maquiagem e é ruim, gente. Porque realmente é difícil você pegar e aprender o degradê de sombra, você pegar e aprender o que combina com o quê. Você tem que ter uma visão diferente, é um estudo, uma parte de um estudo diferente da maquiagem, entendeu? E tem gente que é ruim no começo, tem gente que começa bem, enfim. Aí, eu vejo vários maquiadores desprezando, tipo, ah, não, porque eu só quero lidar com um profissional. Sendo que você já foi uma pessoa que você não sabia antes, você nasceu sem saber. Ninguém nasce maquiando, eu não nasci segurando um pincel, assim. Pô, eu não sabia nem como segurar minha própria mão. A gente, quando é pequeno, descobre a mão. Ai, meu Deus, eu tenho mão, eu tenho pé, fica, entendeu? Você não sabe o que é nada, cara. Aí, eu fico desprezando a outra, tipo, ah, não, porque eu sou da aula pra maquiador profissional. Ou, ah, não, eu só atendo gente rica. Gente, pelo amor de Deus, o pobre também te dá o dinheiro. Pode, acontece, né, também de eles pegarem e falarem, ah, não, tá muito caro. Mas ele também te dá o dinheiro, né? É. Tu vai desprezar a pessoa. Que nem acontece com música. Eu faço música já desde 2012. Agora que eu vim me tornar um bom propositor e tal, e etc. E, tipo, eu sei de quem tá começando, qual o seu sofrimento, qual o passo a ser dado e tal. E eu nunca, tipo, gosto de trabalhar com pessoas que já sabem ou que já estão alto no meio. É verdade. Eu pego gente que tá começando. Por exemplo, o Bahia, um do meu grupo de ré. Que ele tava começando, aí era amigo dela. Ela me falou dele, eu falei, pô, manda o número dele aí. A gente conversou, ele mandou o leito pra mim. E assim se estimulou. Cara, você sempre tem que lembrar de onde que você veio. Porque se você largar essa história lá atrás, você vai perder as pernas, vai ficar, perder a tua base. Porque tua base foi construída ali. Aquela casa construída com sufoco, que você cava o alicerce na marra, você faz sozinho e vai construir lá de pouco. No final, quando você torna o casarão, você não lembra daquele barraquinho. Barraquinho no começo, que nem aqui em casa. Foi primeiro um cômodo, depois foi derrubado e foi feito a casa toda. A gente não pode esquecer daquele cômodo em que a gente viveu um tempo. Isso é um grande... Metáfora? Não. Não é. Esqueci o nome. Vamos usar como comparação com o mundo espiritual. Você, lá no começo, você foi uma pessoa... Simplesmente aceitou Jesus. Simplesmente aceitou Jesus, a gente não era ninguém, entendeu? Jesus gosta de pegar a gente assim mesmo, ruim, coído, podre, tá ligado? É verdade. Tipo, do jeito que você tá, Jesus quer você desse jeito. Ele não quer pessoas que já estão bem de vida. Pra que que vai salvar quem não quer saber dele e tá bem de vida? É, tipo, são pessoas que já são salvas, querendo ou não. Porque, tipo, essa pessoa não precisa de nada, então ela não se rende. Ela não entende que ela... O orgulho, né? É, ela tem o orgulho muito aguçado, ela não entende que ela precisa de Deus, entendeu? Então ela fica naquele... Ah, mas eu vou olhar por quê? Vou clamar por quê? Vou fazer não sei o quê por quê? Tipo, eu não preciso disso. Eu já tenho dinheiro, eu já tenho carros, já tenho ações, tenho filho, tenho um bom casamento, entendeu? A pessoa esquece que isso não é nada, gente. Quando a gente morre, a gente não é nada. A gente já pôde e cresce. Igual que ele vai ser comida de bicho, né? Se louvou aí. Tipo, no final a gente vai pra terra e é comida por verme, entendeu? É, entendeu? Tipo, pô... Nada vai ficar com medo. Você não é só porque você é rico que você vai ser comida por bicho especial, não. É o mesmo bicho. Todo mundo vai pra debaixo da terra no final de tudo. E o mais importante que é a vida eterna é a salvação de Cristo, que é o que vai compensar. Essa vida aqui é um grande empréstimo pra gente, entendeu? Tipo, a gente... Verdade. Essa não é a nossa vida real. A nossa vida real é depois disso. Isso aqui é um grande teste pra no final ter o êxito, né? É. Tipo, ter o melhor do bom. A riqueza aqui, o conforto e tudo é bom, mas só que não é... O bom ainda não é isso. Pra tu ver como Deus é tão grandioso com a gente. Ele pode nos fornecer todos esses frutos, todas essas coisas grandiosas aqui na terra, mas você tem que ter cabeça... De que isso é passageiro. Pra não se iludir que isso já é o estágio final. Porque o que que... De que o céu, né? O que que as pessoas sempre pedem? Ah, Deus, me dê saúde, me dê isso, me dê aquilo. Não, o que eu sempre peço é o tipo, Deus, que não me deixe sair do seu caminho. Entendeu? Porque se eu tiver saúde, mas não tiver no seu caminho, de nada vale. Entendeu? Não vale nada, porque eu sei que a saúde eu vou perder um dia, porque eu vou morrer. Eu vou perder minhas ações, as coisas, eu vou ficar com meus filhos, meus filhos e vão deixar pros outros filhos. Entendeu? Então, cara, isso tem que ir passageiro, entendeu? Eu vejo as pessoas chorando por umas coisas. Tipo, meu Deus, tipo, é triste, é, mas a gente não deve se apegar a essas coisas. Tipo, ah, perdi meu celular. Eu já perdi meu celular, já foi furtada e eu chorei muito, mas depois eu caí em cima, eu falei, cara, entendeu? Eu só ia comprar outro. É difícil, é, mas tipo, e a vida é eterna. E se eu for parar em outro lugar? Tipo, não tem como eu reconquistar isso. Você, tipo assim, é... Claro que aqui na terra você tem que lutar pro seu conforto, sua renda salarial. Tem que comer já sempre o grande, o melhor do carro, o melhor pra se vestir. Até porque ser o Deus é o Deus disso, né? É, mas só que ele não vai te dar isso se você não é preparado a isso. Você não sabe receber isso. Ou ele pode até te dar como teste pra provar pra você mesmo. Que você não consegue. É, a gente veio do pó e vai retornar o pó. Então não adianta a gente querer ser grandão depois, a gente vai cair de novo, entendeu? Muitas vezes cai em morte, né? Cai do jeito pior e muitas vezes, tipo, acontece que você, até o que eu falo até com certos amigos meus, quando você tá agindo assim contra Deus, tipo, não tá agindo com Deus do seu lado, você passa a contar com a sorte, cara. É verdade. Você pode ter a sorte de ter uma nova chance ou não, entendeu? Igual eu ouvi falar, né, foi numa pregação que eu tava vendo, que a mulher, o filho da mulher morreu, né, quando era criança. Aí ela falou assim, Deus, ressuscita meu filho. Se eu não ressuscitar meu filho, eu paro de pregar tua obra. Ele levanta a palavra. Aí o filho ressuscitou. Aí ficou, aí virou mais velho, ficou adolescente, virou ladrão e foi encontrado morto num valão. Não era melhor ele ter morrido pequeno, ter continuado morto e ter tido a salvação? A gente é muito, a gente quer tudo, a gente quer ter poder sobre Deus, entendeu? E as vezes Deus vem, dá pra gente pra mostrar que não era, não era isso o caminho. É, realmente. Tem gente que veio com propósito de vir ao mundo, eu sei que é triste pra caramba pra gente, que é do mundo lá, do nosso Nau do Carnal. É triste demais quando uma pessoa morre, quando a gente perde. Eu sei, essa dor, ela sabe essa dor e quanto foi triste pra gente. Mas só que a gente sabe que, tipo, é passageira essa vida, entendeu? E aquela pessoa morreu porque ela não era pra estar viva mesmo, porque Deus permitiu. Agora, pode até acontecer também morte que, tipo, a pessoa que contou com a sorte, que nem eu falei. É. Né, tipo, lugar errado na hora errada, né? Andando de madrugada por aí, à toa, né? É, tipo assim, que nem acontece. Você de madrugada tá mais protegida ainda, porque os demônios tão à solta em todas as esquinas pronto pra te pegar, entendeu? É verdade. O bicho papão tá todo mundo pra te papar ali, filho. É, tipo, é diferente. Você tem que vigiar, entendeu? É, diferente. Muita gente fala, ah, mas tem culto que acaba meia-nois. Ah, mas tem a festa de 15 anos, eu não tava fazendo uma besteira. Ah, eu tava num casamento. Gente, são situações diferentes. Não se faz de burro, né? Tipo, pô, olha a diferença. Você tá saindo de 15 anos, de um casamento, de um pai de fãs. Pô. Deus tá vendo, tipo assim. Deus tá vendo o que que você foi fazer? Ah, sei lá, eu fui lá usar a droga, tá ligado? Ele tá vendo andando de madrugada na rua. Tipo assim, tu acha que... Só se Deus tiver um... Um grande misericórdia, né? É, Deus é misericórdia. Um misericórdia é outro pra caramba, né? Tipo, a gente sabe disso. Eu posso aqui matar 300 pessoas, tomar um tiro aqui na hora de morrer, pedir perdão, se arrepender de todo o coração, eu não vou ser salvo, entendeu? Verdade. Deus é misericórdia esse ponto. Mas só que, tipo assim, é muito ruim você ficar contando com a sorte, né? Então, o resumo desse vídeo é... A oração resolve, sim. A oração dá certo. A oração salva, mas... A gente precisa de fé, né? Não é tudo que a gente quer. Nem sempre a oração vai ser escutada por Deus. Nossos pedidos carnais. Esse moral da história que a gente quer. É verdade, tipo... Nosso pedido carnais não vai ser assim por Deus. Nosso pedido que vai ser das planos de Deus, vai ser assim. É, tipo, e muitas vezes os planos de Deus não são seus. E tá tudo bem. Você vai sofrendo o início, mas no final você vai entender que é bem melhor. Tipo, tem coisa que acontece na nossa vida que a gente fica muito bolada. A gente reclama, a gente fala, ah, por que Deus tá fazendo a gente passar por isso? E Deus tá só quieto, porque Ele também não é obrigado a te responder, né? E Ele tá lá só quieto, 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 aí daqui a pouco vem, pau, negociou. Tu fica, caraca, eu não merecia, cara. E é muito extraordinário quando a gente vê o agir de Deus, né? A gente meio que fica duvidando, né? Tipo, ah, aparece, vai acontecer. A gente vê quando acontece. É que nem outra vez tu falou também, negócio de uma oração que a gente faz aqui, daqui a cinco anos acontece. A gente nem lembra que a gente orou por aquilo, mas o negócio aconteceu. Mas Deus lembra. Tudo tem seu tempo, tudo é no tempo de Deus. A gente tem que respeitar esse tempo, porque a gente não sabe de nada. Vamos supor, ah, eu queria tanto aquela bicicleta. Vai ver que aquela bicicleta ia sofrer um acidente e ia morrer. É verdade. Deus não te deu a bike pra te livrar dessa morte. Conta pra eles, daquele ônibus que tu aprendeu do curso. É, foi outra vez de um... Eu tinha que sair do curso já correndo, atravessando uma pista aqui. Não tinha sinal. Eu tinha que sair correndo, atravessando, porque na hora que eu saia do curso, passava dois minutos que vinha o ônibus já. E ele demorava uns 20 minutos pra vindo. Quando eu tava saindo do curso, tu passa ele. Eu xinguei pra caralho. Não, eu tava no ponto já, né? Eu tava no ponto. Dei sinal, ele não parou. Porque na época eu fazia curso e pegava o ônibus com roupa de escola, né? Com cartão. Aí ele não parou. Foi e passou direto. Como só tinha o ônibus pra pegar, deu tanta raiva. Eu nem tava nessa época na igreja, né? Ah, não? Tipo, eu xinguei tanto, eu xinguei Deus e o mundo lá. Fiquei muito bolado. Tipo, aí depois, logo em seguida, vem muito rápido o outro. Que era estranho, né? Porque demora 20 minutos pra ver o ônibus. Eu entrei no ônibus. Quando eu entrei no ônibus, passou umas ruas à frente, o ônibus tinha batido. Tipo, na hora ali eu já pedi muito perdão a Deus. Já pedi perdão por ter sido ingrato. A gente não sabe de muita salvação que Deus dá a gente no cotidiano. Às vezes tu vê uma moeda de 10 centavos no chão abaixo pra pegar, era uma bala que ia pegar na tua cabeça e a gente não sabia. É verdade, né? É coisa doida, só Deus sabe. Ou Deus te livrou de um assalto e você nem sabe porque às vezes você abaixa pra pegar e o cara não vê você na frente e vai e assalta o outro. Teve uma vez também eu voltando da escola, eu fui na frente, aí eu atravessei assim a rua, aí a cara começou a assaltar. Aí quando eu olho pra trás, eu peguei pra trás, o outro bandido tava assaltando atrás, ó. E agora, o que eu vou fazer? Aí eu peguei e meti o pé. Lá no meio do quê? Do fogo cruzado. Ela sempre fala isso pra tudo, do fogo cruzado. Fiquei no meio do fogo cruzado. Aí eu passei, cara, o bandido não me viu. Eu falei assim, caraca, eu me arrepi. E ela tava com seu olá brabo. Eu tava, na época era o Moto G4, ele tinha acabado de chegar, era o Plus. Então, é um dos primeiros celulares que tinha aquele... Leitura de digital. Pô, tipo, o celular top dos top. E eu fui, passei, aí eu fiquei, caraca, ele não me viu. Na hora eu me arrepiei inteira, né. Eu falei, caraca, isso não é Deus, não sei o que que é. Esse vídeo ficou por aqui. Inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí. Mostra para as pessoas que nem sempre o nosso pedido do canal vai ser atendido. Se você gostou desse vídeo aí, olha, chegou o momento certo. Deixa o like. Deixa o like aí, comenta aí se você gostou. Você foi tocado aí. Você gostou, eu sei. Tá falando de Deus? Se você foi tocado por dia nesse vídeo. Conta as suas experiências aqui embaixo. É, sei lá, de livramento e tal. Se você quiser compartilhar ou chamar a gente no privado para conversar. Pode chamar. Nossas redes sociais estão aí. Se você tiver alguma dúvida sobre o mundo espiritual, sobre alguma coisa que esteja acontecendo com você. Pode chamar eu, pode chamar ele que a gente tira essa dúvida. É, se a gente souber responder, que esse é o novo convertido. É, a gente também não é muito novo também não, né. Três aninhos, né. Mas, de frente ao pastor que tem 30 anos. É, a gente não é pastor, né. Tem cargo na igreja ainda, mas... É, mas a gente está aqui exposto a ajudar. Se não souber, a gente pesquisa, pergunta ao nosso pastor. A gente não responde, entrega a gente nas redes sociais. A gente não é dono da verdade, tá. Só para... É, tudo aqui é a nossa opinião. Acredite, se quiser, se você crê. Joia, se não crê. Joia também. Se você for ateu de outra religião, tudo bem. Se a mensagem do passado aí te fez ficar bem, eu vou melhor. Isso é o que vale. Muito obrigado por estar nos acompanhando aí. Obrigado pelo acesso. Valeu.